É reto, né? Eu não lembro se eu virava ali na mesquita ou eu vinha pra cá, mano. Eu olhei no Google Maps lá só pra confirmar. Eu olhei no Google Maps lá só pra confirmar. Eu olhei no Google Maps lá só pra confirmar. Eu olhei no Google Maps lá só pra confirmar. Eu olhei no Google Maps lá só pra confirmar. Eu olhei no Google Maps lá só pra confirmar.